A Rádio Seara marcou presença na reunião no CRAS, o antigo Paulo Rodolfo Filho, no bairro da Bovista, em Nova Rússia. E nós estivemos por lá, onde teve uma reunião com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Nova Rússia para as eleições deste ano. Também é integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estiveram por lá, onde organizaram esta reunião. E eu gravei com a presidente do Conselho, a Cátia Santos, onde ela falou mais sobre os preparativos desta campanha, das eleições para o Conselho Tutelar. E também ela falou o que foi discutido nesta reunião. Acompanhe. Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde a todos os ouvintes do Sistema Seara de Comunicação de Nova Rússia. O objetivo desta reunião hoje com todos os candidatos à Conselho Tutelar para o quadril 2020-2024 é para dar oportunidade a cada um de se apresentar à população navarrucense. O CMDCA recebeu o ofício de duas emissoras de rádio, onde nós reunimos todos os candidatos e fizemos o sorteio de forma democrática. E essas entrevistas vão acontecer de 2 de setembro até 3 de outubro. Então, a nossa população vai ter a oportunidade de conhecer quem é cada candidato, compreender a real função de um Conselheiro Tutelar. Por quê? Porque ela é quem vai escolher quem serão os próximos Conselheiros. Então, o objetivo hoje da nossa reunião foi esse, Luiz Souza e caros ouvintes. O sorteio para que você, população navarrucense, conheça o seu futuro Conselheiro Tutelar. Como está o andamento da campanha dos mesmos, divulgando aí para a população e para quem que pode votar e escolher esses novos Conselheiros? Bom, Luiz, o andamento da campanha deles está bem, né? Cada um tem a autonomia de fazer a sua campanha dentro do que rege o edital e a resolução número 6. A gente percebe que no início teve aquele fervor, deu uma acalmada, só que agora eu acredito que começa novamente a campanha deles. Então, a gente deseja a todos boa sorte. E quem é que pode votar? As pessoas acima de 16 anos, que já tem o seu título e toda a população que esteja cadastrada, né? Questão, tem o seu título em dia. Bom, Luiz Souza, eu só tenho a agradecer a você, a todo o sistema de comunicação pela oportunidade dada. E em breve voltaremos a esta casa para falar onde serão as sessões de votação, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham boa tarde. Em relação à sequência dos candidatos, conforme a Kátia Santos falou, é a sequência dos candidatos a vir conceder a entrevista aqui no Jornal Seara. Iniciará essas entrevistas com os candidatos na próxima semana. Você acompanha aqui na Rádio Seara, no Jornal Seara, fazer entrevistas na próxima semana. Segunda-feira, dia 2, já vai sair os dois primeiros que vão vir para cá. E será, a cada dia, alguns dias terão dois candidatos e outros dias terá um candidato. Isso aí é para você, amigo ouvinte, para saber mais sobre o seu candidato e também a importância de prestar seu voto para o Conselho Tutelar de Nova Rússia. Isso que é de grande importância para o município de Nova Rússia. E, conforme falei, será na próxima semana, em decorrer do mês de setembro, vamos repercutir essas entrevistas aqui no Jornal Seara. Bom, a gente vai para o intervalo e volta, então, logo após.